E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a solução da falha do Wi-Fi do Moto G7 Play. O Moto G7 Play é um aparelho bem popular no mercado e ele costuma dar um probleminha de não ativar o Wi-Fi quando esse U4601 acaba tendo uma solda fria, o componente acaba tendo alguma trinca nas soldas aqui e você acaba tendo um probleminha de comunicação e o Wi-Fi não ativa ou o Bluetooth não ativa. Para solucionar esse problema, pessoal, a gente vai fazer o isolamento dos componentes ao redor dessa placa utilizando fita metálica e após feito o isolamento, a gente vai efetuar a ressolda utilizando a estação de retrabalho em uma temperatura de 350 a 400 graus. Se a ressolda não resolver a primeiro momento, pessoal, a gente precisa fazer a substituição desse componente. Então a gente analisa no corpo do componente qual é o modelo dele, qual é a versão desse componente e aí a gente faz a substituição por um CI de mesma especificação técnica. Normalmente toda a linha G7 utiliza o mesmo componente, o mesmo CI de Wi-Fi para todos os aparelhos. O que vai mudar mesmo é a questão de processador, bateria, memória e etc. Ou o Wi-Fi costuma ser o mesmo para todos, ok? Então às vezes você tem uma carcaça velha de sucata velha de G7 ou até mesmo de algum outro aparelho de alguma outra marca que tenha esse mesmo componente, você consegue fazer a substituição. Lembrando, pessoal, que a gente não procura aqui pelo U4601, a gente procura pela nomenclatura que vai estar gravada em cima do componente. Então pode ser necessária a utilização do microscópio para conseguir ler essa nomenclatura de forma adequada, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.